Música Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 189, a Chapada Diamantina, nível avançado. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 189, Chapada Diamantina, nível avançado. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a Chapada Diamantina e estudar os verbos derivados do verbo fazer nos modos indicativo, imperativo e subjuntivo. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a Chapada Diamantina e estudar os verbos derivados do verbo fazer nos modos indicativos, imperativos e subjunctivos. A Chapada Diamantina A Chapada Diamantina é o paraíso dos ecoturistas, situada no coração da Bahia. É cortada por montanhas, chapadões, rios, corredeiras, cachoeiras, cavernas e poços de água transparente. Possui inúmeras nascentes que brotam por entre os paradões rochosos e mais de 35 rios, sendo os maiores o rio Paraguaçu e o rio Preto. Devido às variações do relevo e às diversas formas de vegetação, a fauna é muito rica e algumas espécies podem ser vistas com muita facilidade, tais como beija-flores, periquitos, papagaios, capivaras e pequenos lagartos. Abriga também pequenos roedores, conhecidos como mocós, e até mesmo exemplares de grandes mamíferos em vias de extinção, como a onça-pintada e a sussuarana. As atrações da Chapada Diamantina são tantas que é difícil escolher por onde começar. Uma delas é o Poço Encantado, que fica numa das muitas grutas da região e é o cartão de visita mais famoso da Chapada. Ele abriga um lago de água azul turquesa com 61 metros de profundidade. A melhor época para visitas é entre abril e setembro, quando a gruta recebe mais raios de sol, entre 10h30 e meio-dia e meia. Para observar o Poço, é preciso entrar 80 metros na caverna por uma descida íngreme. Outro acidente geográfico muito famoso na Chapada é o Morro do Pai Inácio, um mirante natural de onde é possível avistar e admirar a imensidão da Chapada Diamantina depois de 20 minutos de subida. Fica a 30 quilômetros do centro de Lençóis, totalizando 5 horas de caminhada. A Chapada, além das belezas naturais, oferece várias opções de trequings pelo Parque Nacional. Há trilhas com diferentes graus de dificuldade, muitas delas abertas por escravos, tropeiros e garimpeiros. A beleza da região é ímpar. Em todos os passeios é possível admirar orquídeas, bromélias, sempre-vivas e cactos. Como não existe sinalização, a presença de um guia é fundamental, principalmente durante as trilhas mais longas. Esportes de aventura O turista que vem à Chapada Diamantina em busca de fortes emoções certamente sai satisfeito. O canyoning para a Cachoeira do Capivari, a 20 quilômetros de Lençóis, é um dos roteiros mais procurados. O programa dura três dias e duas noites em acampamento, englobando trekking e rapel na cachoeira, com altura aproximada de 37 metros. A Cachoeira da Fumaça, com percurso de 48 quilômetros entre os municípios de Lençóis e Palmeiras, é um dos roteiros mais difíceis. São quatro dias e três noites, com direito a trekking através do Vale do Capão, e descida em Cabo de Aço a uma altura de 60 metros, para, em seguida, saltar para o Poço da Cachoeira. Esportes radicais, como o Cascading e o Caving, são praticados na maioria das cachoeiras e cavernas, com diversos níveis de dificuldade. O Cascading na Cachoeira da Fumaça, em Palmeiras, com 340 metros de queda d'água e 420 metros de altura do Poço ao Topo, é um dos maiores desafios. Por ser considerado um dos mais arriscados, é recomendado somente para esportistas com muita experiência. O rapel na Gruta do Lapão é a atração perfeita para quem nunca praticou este desporto, mas tem vontade de aprender. A Gruta fica a 4 quilômetros de lençóis e o rapel é feito na boca da caverna, com 50 metros de altura e uma travessia de 1.200 metros de extensão. Há também, para os mais experientes, a opção do Morro do Camelo, um dos símbolos da Chapada. É possível fazer 240 metros de rapel e mais 200 metros de pirambeira. Dicas para conhecer o parque Para quem vai conhecer as belezas do parque, é necessário ter em mente que os lugares bonitos levam dias de caminhada entre matas, rios e penhascos gigantescos. Aqui vão umas dicas para se aproveitar bem um passeio pelas trilhas. Procure andar calmamente. Avalie se as suas condições físicas e psíquicas são adequadas para enfrentar as dificuldades do passeio. Procure só levar o essencial. O peso da mochila não deve ultrapassar 10 quilos. Procure andar com um short de jeans que é resistente e não faz calor nas pernas. Leve uma calça comprida que pese pouco e seja quente para a hora de dormir. Leve sacos plásticos para coletar o lixo. Contribua para a beleza do parque. Se você levou, traga de volta. Procure levar alimentos que sejam ricos em energia como queijo, requeijão, ovos cozidos, mel, leite em pó, chocolate, rapadura, biscoitos, frutas secas, granola, nozes, chá, etc. Essas caminhadas são ótimas para ver de perto os mais de 50 tipos de orquídeas, bromélias e trepadeiras, que de abril a agosto embelezam os cenários. Os ipês florescem em setembro e as quaresmeiras no período da Semana Santa. Assim, durante todo o ano, a chapada fica florida. Eis aqui mais algumas informações sobre a chapada diamantina. Traduza para o português. De Chapada Diamantina National Park O Parque Nacional da Chapada Diamantina O Parque Nacional da Chapada Diamantina é um dos parques brasileiros mais lindos brasileiros. É um dos parques nacionais brasileiros mais bonitos. É um dos parques nacionais brasileiros mais bonitos. Fica localizado no centro do estado da Bahia. Aproximadamente a 400 quilômetros de Salvador. Aproximadamente a 400 quilômetros de Salvador. Ideal para a prática de ecoturismo. Este parque nacional foi criado em setembro de 1985. Chapada means a region of steep cliffs. Chapada significa uma região de penhascos íngremes. Usually at the edge of a plateau. Geralmente à beira de um planalto. Diamantina se refere aos diamantes encontrados. Diamantina se refere aos diamantes encontrados na região em meados de 1800. A cidade colonial de Lençóis é a principal cidade da região. É a principal cidade da região. Suas casas antigas são testemunhas dos dias de opulência e prestígio originais de diamantes. Originados dos diamantes. Chapada diamantina é cortada por montagas. A chapada diamantina é cortada por montanhas. A chapada diamantina é cortada por montanhas. Rios. Rios. Rapids. Corredeiras. Corredeiras. Cachoeiras. Cachoeiras. Cavernas. Não é cortado por montanhas. Cachoeiras. 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 E poços de água transparente. Algumas pessoas chamam a Chapada Diamantina de o Grande Cânion do Brasil. Para quem curte aventura, Chapada Diamantina é o paraíso na terra. Devido à variação do relevo e aos vários tipos de vegetação, e aos vários tipos de vegetação, A fauna é bem rica. Verbos derivados de fazer Eis aqui alguns verbos derivados do verbo fazer com a tradução em inglês. Liquefazer Liquefazer-se Estupefazer Putrefazer Verbo refazer Modo indicativo Presente Eu refaço Ele refaz Nós refazemos Eles refazem Presente contínuo Eu estou refazendo Ele está refazendo Nós estamos refazendo Eles estão refazendo Pretérito perfeito Pretérito perfeito Eu refiz Ele refez Ele refez Nós refizemos Eles refizeram Pretérito imperfeito Eu refazia Ele refazia Nós refazíamos Eles refaziam Pretérito mais que perfeito Eu tinha refeito Eu tinha refeito Ele tinha refeito Nós tínhamos refeito Eles tinham refeito Futuro do presente Eu refarei Ele refará Nós refaremos Eles refarão Futuro do pretérito Eu refaria Ele refaria Nós refaríamos Eles refariam Modo imperativo Refaz Tu Refaza Você Refazamos Nós Refazam Vocês Modo subjuntivo Presente Que eu refaça Que ele refaça Que nós refaçamos Que eles refaçam Pretérito imperfeito Se eu refizesse Se ele refizesse Se nós refizéssemos Se eles refizessem Futuro Quando eu refizer Quando ele refizer Quando nós refizermos Quando eles refizerem Infinitivo pessoal Eu refazer Ele refazer Nós refazermos Eles refazerem Traduz Traduza para o português My dentist Redid All of my feelings Last year O meu dentista refez Todas as minhas obturações No ano passado Eu me desfiz Eu me desfiz do meu carro Irocl PTSD Defesa Os clientes Querem um produto Para satisfazer um desejo Eles querem um produto Para satisfazer um desejo Esses alunos satisfizeram com êxito os requisitos para o próximo programa de pesquisa. Eu pedi um check-in antes da hora e o hotel compilou com a minha solicitação. E o hotel satisfez o meu pedido. Esta notícia estupefez a nação. Sua conta perfaz um total de R$ 10.000. E aluguel de carro de duas semanas. Perfazem um total de R$ 756 por pessoa. Pode-se desfazer os efeitos nocivos do sol na pele? Use um liquidificador para liquefazer as frutas. Antes de serem usadas na vitamina. Ele trabalhou quatro horas por dia Perfazendo um total de R$ 54.000. Perfazendo um total de R$ 54.000. Para mais informações sobre como aprender português, visite nosso site www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2009. Romano- And at that point and differentwww. Labor buyers is not a national but de R$ 60.000. You can find the learning planning to prepare by Martina and family women. Obrigado.